David Neres sofreu uma lesão durante o jogo particular com o Sevilha. O brasileiro tem uma contusão na perna esquerda, na zona do Gémeo. Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. A lesão não parece ser grave, mas o extremo está em dúvida para o jogo de sábado, com o Moreirense, para a Taça da Liga, a equipa do Benfica, em que terámos-me de vencer para passar aos quartos de final da competição. Neres esteve vários meses sem treinar, antes de se transferir dos ucranianos do Shakhtar para o Benfica, o que obriga a uma monitorização especial da condição clínica e física do brasileiro. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal.